E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e o vídeo de hoje é para mostrar como pega a Ceifadora, o novo lança-foguetes exótico que saiu com a Fortaleza das Sombras. Antes de começar a explicar como funciona a missão em si, eu tenho que dizer que o início dessa missão pode ou não ser diferente dependendo da semana em que você está fazendo a missão. É difícil afirmar com certeza porque ainda estamos na primeira semana, mas de qualquer forma, se tiver algo diferente na jornada, dependendo da semana, é apenas na primeira etapa. O restante da jornada certamente será sempre o mesmo. Bem, vamos começar. Para pegar a jornada da Ceifadora, a primeira coisa que você tem que fazer é simplesmente terminar a campanha de Fortaleza das Sombras e então ir falar com a Eris Morni na lua. A Eris vai falar sobre o final da campanha e vai te dar alguns itens. Dentre as coisas que a Eris vai te dar, tem uma jornada chamada Memória de Sai Mota. E é essa jornada que te interessa no momento. Para concluir a jornada Memória de Sai Mota, você precisa também cumprir um dos contratos semanais da Eris Morni. No caso, é o contrato chamado Espeleólogo Lunar. Ele é um contrato bem simples. Tudo que você precisa fazer para completar ele é completar os três setores perdidos da lua e nada mais. No caso, são esses três que eu estou mostrando na tela. Após completar os três setores perdidos, você vai completar esse contrato semanal e vai ganhar um fragmento de dados de Firewall. E com esse item, você vai poder prosseguir com a missão Memória de Sai Mota. Pois essa missão pede que você acesse uma área especial em outro setor perdido usando esse item que você acabou de ganhar. No caso, o setor perdido é esse que eu estou mostrando na tela agora. O quarto e último setor perdido da lua. E tudo que você precisa fazer aqui é ir até o local onde eu estou mostrando no vídeo, usar o item e acessar esse painel, para ganhar essa nova etapa da jornada. Agora, com mais essa etapa da jornada, o que você precisa fazer nela é eliminar pesadelos na lua usando habilidades de arco para coletar pedaços de um colar. Nessa área da lua chamada de Porto do Desalento, sempre tem pesadelos para serem eliminados. Então é só vir aqui e usar granadas, supers, ataque corpo a corpo, usando uma subclasse de arco, que você rapidinho completa essa etapa da missão. Não deve demorar nem uns 10 minutos. Completando essa etapa, você precisará ir até a Ares Morni, mas você vai perceber que ela não vai estar mais no lugar onde ela fica normalmente. E para encontrá-la, você vai precisar ir até esse portal e falar com ela de frente para a nave Pirâmide. Aqui você vai ver uma ceninha com a Ares, e depois da cena você vai poder abrir o baú que fica nessa área. E é nesse baú que você vai finalmente encontrar a jornada exótica da ceifadora. Pois é, você ainda não estava com a jornada da ceifadora, você pegou agora. No começo do vídeo eu disse que talvez tenha algo variável por semana nesse contrato. Bem, por que eu disse isso? Porque o Memória de Sai Mota, que é a jornada que você fez até esse ponto, é apenas um dos vários contratos de memória que tem na database do jogo. Tem Memória de Toland, Memória de Eriana, e por aí vai. E pode ser o caso de que, dependendo da semana em que você está jogando, você ganhe outra memória para concluir e não a de Sai Mota. Nesse caso, todas as etapas que eu falei até aqui serão diferentes. É só você seguir as etapas ordenadas na memória em questão e chegar até aqui, porque a partir daqui o contrato vai ser sempre o mesmo. Mas pode ser o caso de que nem mude por semana, pode ser que as memórias venham em ordem e a de Sai Mota seja sempre a primeira. Bem, só vai dar para saber isso na segunda semana da DLC. Enfim, agora com o contrato exótico Sinfonia da Morte em mãos, a primeira etapa dele é ir até o Círculo de Ossos. E basicamente o que você precisa fazer aqui é chegar até o Toland e eliminar alguns inimigos que estão em uma sala logo após você encontrar o Toland. Não é nada muito complicado. Com um super, você consegue limpar a sala quase inteira de inimigos. E fazendo isso, você ganha a próxima etapa da jornada, que é ir até a Ares Morn mais uma vez. E após chegar até a Ares, a jornada se torna uma jornada comum de Destiny, como já estamos acostumados. Nós agora temos três etapas. A primeira é fazer um evento público próximo à Boca do Inferno, na Lua. Depois é fazer o setor perdido Revelação K-1 de novo, que é o último setor perdido da missão Memória de Sai Mota. Você tem que fazer ele mais uma vez. E você também vai ter que matar um Coletor de Ossos, que é um inimigo especial que aparece na área chamada de Ancora da Luz. Você provavelmente vai ter que esperar um pouco nessa área até que ele apareça, mas quando ele aparece tem uma mensagem dizendo que ele apareceu no canto direito da tela. Feito isso, feito o setor perdido, o evento público e eliminado o Coletor de Ossos, você concluiu uma etapa e vamos partir para a próxima. A próxima etapa é simplesmente eliminar um inimigo especial no assalto Fortaleza Escarlate. O inimigo é especial, mas o assalto não. O assalto é o assalto comum mesmo. Basta você escolher ele no mapa da lua e prosseguir normalmente pelo assalto até chegar na parte do elevador. Se eu não me engano, é na segunda parada que o elevador dá que nós vamos achar essa feiticeira de vida amarela. É só eliminar ela e mais uma etapa da jornada está completada. E aí chegamos na penúltima etapa da missão, que é com certeza a mais demorada das etapas. Como vocês podem ver, para essa etapa nós temos três barras de progresso. Para encher essas barras nós precisamos eliminar inimigos inferiores, inimigos de elite e chefões, na ordem. No caso, inimigos inferiores são inimigos de vida vermelha, inimigos comuns como escravos, vândalos e por aí vai. Inimigos de elite são inimigos de vida amarela. E chefões são chefões, você sabe. Sendo que nessa última barra, na verdade, nós podemos decidir entre derrotar chefões ou outros guardiões. Então dá para você encher essa última barrinha no crisol também, caso seja do seu gosto. E inimigos na lua fazem essas barrinhas serem preenchidas mais rápido. Aqui não tem muito segredo, você pode escolher o lugar onde você quer fazer essa missão. Eu decidi fazer ela no protocolo de agravamento. Demorou mais ou menos uma hora, talvez até um pouquinho mais do que uma hora, mas você pode decidir fazer em outro lugar se você quiser. Você pode tentar no Poço Cego, em algum setor perdido da lua, onde você decidir. Caso você tenha uma dica de um lugar melhor para terminar essa etapa, deixe nos comentários onde você fez e quanto tempo você levou. E depois disso, de eliminar vários inimigos por mais de uma hora, vem finalmente a etapa final, que é fazer uma missão chamada de Sinfonia da Morte. Essa missão é razoavelmente simples, mas ela não é tão fácil quanto as outras etapas. O que você vai fazer aqui é seguir por um caminho enfrentando diversos inimigos até eliminar algumas cantoras da morte. Sempre que uma cantora da morte vê o seu personagem, ela vai começar a cantar a canção dela e você vai ter um minuto para interromper a canção. Se você não interromper a tempo, você morre. Para interromper no caso, tudo que você precisa fazer é derrubar o escudo delas. Caso o escudo dela voltar, ela volta a cantar. Essa missão pede 920 de luz e por mais difícil que ela pareça, ela não é tão difícil assim. Eu consegui fazer ela solo e eu estava com 900 de luz, 20 abaixo do indicado. Então mesmo se você jogar solo, pode ter certeza que essa missão você vai conseguir fazer. Bote as suas melhores armas, coloque mods nas suas novas armaduras que dá. E é isso. Após você derrotar a última cantora da morte, o Toland vai pedir que você volte a Erismorn e ela vai te dar a ceifadora. Simples assim. Eu ainda não testei essa arma o suficiente para dizer se ela é boa ou não, mas esse sistema de ter que explodir o tiro no momento certo e acima dos inimigos parece ser bem divertido. Se ela for uma arma que cause um dano viável, eu devo usar ela um pouco. Nem que seja só pelo sistema único de tiro dela ser legal. E basicamente é isso. Deixem nos comentários se ficou alguma dúvida sobre a missão, que eu vou tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis nos comentários. E também comentem o que vocês acharam dessa arma. Como eu disse, eu ainda não testei o suficiente, mas pelo menos divertida ela é. Tchau. 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 E isso é tudo que eu tenho para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixem uma curtida. E se você quer assistir mais vídeos desse tipo, se inscrevam no canal, pois toda semana tem vídeo novo. Tchau. 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 Obrigado.